Estou aqui com o dono da categoria 212, que é o nosso favorito, Eduardo Correia, oito vezes no Olimpia, não é isso? E me conta, Edu, o que você está achando da estrutura deste evento? Pô, eu estou achando sensacional, até porque para suportar o número de atletas a gente sabe que é bem difícil, né? E está todo mundo bem acomodado, o espaço é super grande, e o que eu mais gostei é que eles colocaram pessoas para poder gerir o tempo, então a gente tem a oportunidade de poder encontrar as pessoas com as planilhas e poder se organizar, saber que horas que a gente vai poder subir, os atletas vão poder subir no palco, então isso traz um conforto a mais. Eu estou, assim, cada vez mais feliz e surpreso, porque quando a gente acha que não tem onde melhorar, cada vez mais a gente é surpreendido com estruturas melhores, o palco, o evento, a estrutura de teatro é muito legal também, eu particularmente gosto mais do que quando é em feira, sabe? Não, é diferente, né? E é relevante essa questão, porque a gente vê muito atleta perdendo hora, né? Perdendo o momento do palco e às vezes joga no lixo, vamos dizer assim, uma preparação aí de tantos meses. É, ainda mais num campeonato que tem, sei lá, acho que mil atletas, né? É muita gente, então a gente que trabalha com o tempo certo da preparação, muitas vezes a gente precisa ter esse suporte da galera que trabalha aqui e o pessoal super atencioso, ninguém grita com ninguém, sabe? Normalmente a gente vê aquele pessoal gritando backstage. Mudou muito, né? Mudou, mudou, mudou. Eu fico um pouco triste de não poder participar, mas fico feliz de estar participando de outra forma, né? Não, mas tem que pensar que você abriu o terreno, né? Pra tudo isso acontecer hoje e a gente tá vivendo esse novo nível, né? Um next level do esporte. Não, mas surreal, eu tava ali conversando com o Vitor Porto, né? Inclusive tava dando risada, falei assim, porra, não acredito que eu sobrevivi pra ver se eu tirar o Ascanan do Top 5, né? Então assim, é muito gostoso ver o tempo passando e ver que tudo aquilo que a gente fez, tudo aquilo que a gente se sacrificou, tem sentido hoje graças ao trabalho dessa galera que tá aqui competindo. Então eu fico muito orgulhoso e muito feliz, né? E agora a gente tá trazendo, na verdade, a energia de Vegas pra São Paulo. Você acredita que o nível competitivo também tá bem interessante? Acho que sim e acho que os brasileiros vão surpreender, tá? Eu acho que os brasileiros vão surpreender. A gente tem aqui atletas excelentes, muita gente ficou de fora porque não conseguiu visto pra competir nos Estados Unidos, que é uma pena, mas ao mesmo tempo vai ter oportunidade de poder mostrar o trabalho aqui no Brasil, tanto as meninas quanto os meninos da Classic, que não conseguiram visto. Então acho que vai ter muito brasileiro surpreendendo hoje aí. Tem como você me dar um Top 3 aí? Que categoria? Ai meu Deus. É assim que eu vou de todas, né? Se estou com correia, vamos começar pela Classic. Ah, eu acho que eu vou acabar esquecendo de alguém. Ah, eu acho que o Ramon ainda, por mais que ele não apresentou aquilo que as pessoas esperavam dele, eu acho que ele ainda é o Ramon, eu acho que ele ainda tá um nível acima. Acredito que ele possa vencer a competição. Eu tô muito curioso pra ver o Gabriel e o Livinho também. Tô esquecendo mais de alguém. Ah, deve estar esquecendo muita gente. Mas eu tô muito curioso pra ver o Livinho e o Gabriel, principalmente ter oportunidade de competir com o Ramon. Eu imagino que pra eles deve ser muito especial. Eu acho que todo atleta gostaria de ser comparado com o seu ídolo, ou pelo menos com aquele cara que tá despontando, né? Eu acho que isso traz uma boa referência, assim, pra poder entender a que nível, a que pé que anda o trabalho, sabe? Então acho que a presença do Ramon aqui pros meninos da Classic vai ser muito positiva nesse sentido também. É verdade. E das categorias femininas, tem alguma categoria que você tem acompanhado, que você tem achado interessante, acha que vai estar no top 3? Eu acompanho a Wellness no Olimpia. Aqui eu não sei exatamente, mas eu sei que a Marcela vai vir competir. Tem algumas meninas que não foram pro Olimpia, eu acho, por conta do visto também, que vão competir. E aí que tá, porque a vantagem de quem não competiu no Olimpia é que tá um pouco mais descansado. Às vezes o físico mais fresco, às vezes responde melhor. E quem é atleta sabe que, dependendo do número de competições, já vem desgastado, cansado. Então isso pode ser uma oportunidade pra aqueles que vão competir, que não competiram no Olimpia e que vão estar aqui, né? E como que você tá vivenciando o esporte hoje em dia? Como coach, como apoio apenas no time da Max, como que tá funcionando? Ah, Aretha, eu tô me descobrindo. Eu tô da mesma forma que no início, como atleta, eu tentei construir minha carreira desde o início, com muita dificuldade, muita persistência. Eu tô fazendo isso dessa forma agora, me reinventando, melhorando a minha comunicação, melhorando, estudando muito, ajudando os atletas, produzindo muito conteúdo. Então, eu tô escrevendo um livro também, que deve se chamar Like a Machine, que vai ser muito legal. É uma biografia, mas tenho certeza que vai trazer muitas lições que podem ajudar. Acho que não só os atletas, mas também outras pessoas em outros âmbitos da vida, porque eu relato experiências pessoais, profissionais, coisas que talvez as pessoas não tenham a menor ideia. Então, tô me dedicando a várias coisas ao mesmo tempo. Tive que interromper minha faculdade de nutrição, mas eu já terminei todas as disciplinas agora. Então, na dúvida do que fazer, eu comecei a fazer um monte de coisa. Mas agora, eu tô morando em São Paulo, eu tô começando a priorizar um pouco mais, colocar prioridades, porque no momento que eu vim pra cá, surgiram muitas demandas e eu comecei a ficar um pouco perdido, assim, com relação a querer atender tudo. E agora, eu comecei a focar um pouco mais nos meus conteúdos, nos meus projetos pessoais. Você vai, né? Que é maravilhoso. Ah, sem dúvida, né? Porque, pô, eu fiquei aí três semanas longe de casa, mas pro Olímpia eu não tive coragem de deixar, não. Levei junto. Foi o segundo Olímpia da Manu já, tá? Orlando e Las Vegas. Ela vai fazer três anos agora, em novembro, já foi pra dois Olímpias. Passaporte dela já tá super carimbado, já. Que bom, então, é o nosso futuro aí, sendo cuidado, né? Dentro do esporte, ela vai viver tudo isso que você plantou. Esses dias, ela falou assim, papai, quando eu crescer, eu quero fazer competição. Tu imagina, ela tem dois anos. Que legal! É, só não sei que categoria ainda, mas imagina. Como que eu não vou apoiar? Não, e aí você vai viver de novo, né? Tudo que você viveu com esse nível do esporte, até melhor. Pelo menos condicionada, ela vai entrar. A genética tá garantida. Então tá bom. Valeu, né? Du, obrigada demais. Eu tô acompanhando você nas redes sociais, tô adorando também. A Manu cozinhando, dando dicas de dieta, de nutrição. Isso é maravilhoso, né? Pra nossas crianças e pro futuro. Verdade. Obrigado aí, tamo junto. Um abraço, continue me acompanhando, me seguindo. Só tá começando. É isso aí, vambora. Tchau. 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 Obrigado.